Papai, antes de eu nascer Tu sonhaste comigo Feliz, sem perigo Ao me abraçar Papai, tu me viu correndo Brincando, às vezes caindo Mas sempre levantando Sem temer te amar Sem qualquer medo Quando eu era só um menino Simples me entregava E em seus braços descansava Para ver o sol brilhar Então, eu fui crescendo E a alegria passando Pra trás foi ficando A vi jogada ao mar Pois a inconstância Foi me correndo E agora a tristeza Pesava em meu olhar Fui me contaminando Com essa vida passageira E com seus caminhos mortais Cego pela luz da noite Preso pela falsa liberdade Quando eu vi a esperança Brotar Brotar Coragem Destino A alegria De te ouvir falar Coragem Destino A alegria De contigo andar E hoje eu posso ser Chamado Chamado um filho Seu E hoje eu posso ter chamado Mesmo apreensivo por não mensurar O teu mover em mim Sinto novamente A alegria Por te ter comigo Daqui até o fim Por sua humildade Por sua humildade Eu me apaixonei A sua fidelidade Me fez ver E me inquietas Com sua mansidão Por sua humildade Eu me apaixonei A sua fidelidade Me fez ver E me inquietas Com sua mansidão E em seus braços posso estar novamente E correndo eu posso brincar Sem ter pressa do dia acabar Pois eu sei que se eu me machucar Minhas feridas Minhas feridas Você vai sarar Sarar Em um lugar onde a alegria é eterna Em um lugar onde as estrelas eu posso tocar Em um lugar onde a morte é lenda Em um lugar conhecido como onde você está Em um lugar onde você está Eu pude ver o sol brilhar Novamente E hoje eu posso ver o sol brilhar Papa Papa Amém.